Música Meu Cristo, aqui estou Participando desta santa ceia Eu sei Que não sou O merecedor de comer este pão Que representa teu corpo imolado Naquela cruz por mim Por nós Lá vem meus pés pra te seguir Purifica meu coração Posso fazer o teu querer Pois não tenho condenação Lá vem meus pés pra te seguir Purifica meu coração Posso fazer o teu querer Tenho agora libertação Meu Cristo Aqui estou Participando desta santa ceia Eu sei Que não sou Merecedor de tomar este vinho Que representa teu sangue vertido Naquela cruz por mim Por nós Por nós Posso fazer o teu querer Tenho agora libertação Oh 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 Posso fazer o que eu querer, pois não tenho condenação Lave meus pés pra te seguir, purifica meu coração Posso fazer o que eu querer, tenho agora a libertação Lave meus pés pra te seguir, purifica meu coração Posso fazer o que eu querer, tenho agora a libertação Lave meus pés pra te seguir, purifica meu coração Posso fazer o que eu querer, tenho agora a libertação Tenho agora a libertação Tenho agora a libertação Um dia Um dia Jesus Cristo Lavou os meus pés e os seus Um dia Ele morreu naquela cruz por nós E fomos perdoados E é por isso que estamos hoje aqui Glorificando o nome dEle Dê uma salva de palmas pro nosso Jesus Cristo Porque Ele merece Essa canção que eu vou cantar agora é uma música Que eu quero dedicar pra uma pessoa muito especial Já tentei procurar Ele Em todos os cantos e não consegui achar Creio que todos vocês sabem Que uma das pessoas que mais eu amo nesse mundo Que é o meu pai Senhor Osmar Hoje Hoje Ele enfrenta um câncer Mas eu quero agradecer a todos vocês Que tiveram a oportunidade de orar E que estão orando pelo meu pai Tenho uma grande esperança na minha vida E creio e acredito No que vou falar pra vocês Que meu pai será Que meu pai será curado em nome de Jesus Creio mais do que tudo nisso E essa música que eu escrevi Meu pai, meu amigo, meu herói Eu quero dedicar pra você Pai Pra você Que não está aqui Espero que o Senhor possa ter a oportunidade De assistir Esse DVD E acredito que o Deus Que um dia entregou o Seu Filho Jesus Cristo Para que morresse por mim Papai Acredito que Ele vai te curar Se você crer nisso Bata palmas pro nosso Deus Eu quero cantar essa canção Uma música linda que eu escrevi E quero que vocês Ouçam essa canção Amém Música Amém.